Frank! Oi, Frank Grande! Fala a palavra! Frank, fala a palavra! Frank, fala a palavra! Johnny, fala a palavra! Fala, Johnny! Canta a música da minha ensaia! Vai, Johnny! Fala a palavra! É uma mulher que gosta de homem e galinha, fala a palavra! Isso! 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 É uma mulher que gosta de homem e galinha, fala a palavra! Isso! 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 É uma mulher que gosta de homem e galinha, fala a palavra! É uma mulher que gosta de homem e galinha, fala a palavra! É uma mulher que gosta de homem e galinha! Isso! Isso! Isso, isso! 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 Isso, isso! Isso álbola! É que ele se ganha sempre em casa, fala a palavra! Isso! Isso, isso! Isso! Só que a mulher que gosta de homem e galinha! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL